Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, ousada, amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousada, amor de Deus